Música Se eu tiver de longe e me aproximar Eu juro que eu vou morrer, eu não vou aguentar Faz tanto tempo eu imagino como seria Você me ligando pra falar bom dia Mas só tem que ter tão feliz e nossa sorpresa Me diz que é que eu nasci pra te pegar Me diz que é que eu nasci pra te pegar Me diz que é que eu nasci pra te pegar Se alguém me perguntar se eu te amo, eu minto Enquanto a verdade exce nessa surpresa Me diz o que é que eu passo pra te ter Pra mim Não, não, não